E aí, seu stream link do Macaco Albino! Cês tão bom? Esse vídeo é especial, de certa forma, porque nós iremos... Oba, boba! Porque nós iremos relembrar alguns memes que fizeram sucesso no passado. Pra quem é mais novinho, talvez nem lembre, nem conheça os memes que eu vou mostrar. Mas eu tenho certeza que a grande maioria vai lembrar e vai, ó, ter aquela nostalgia, falar, caramba, eu lembro disso aqui! Eu vou lembrar de tudo, que eu já sou velho virado na gota. 65 anos esse gato tem. E o primeiro meme é de mais ou menos uns 9 anos atrás. Por acaso, você conhece essa carinha de modesto? Olha que coisa linda! Eu conheço, rapaz! Para a nossa alegria! Exatamente, Pichanildo! Nem parece que já fazem 9 anos, né, que esse meme estourou. 9 anos atrás eu era apenas um gatinho. Hoje eu sou um gatão, em todos os sentidos. Valeu, Brad Pitt! Agora fica quietinho aí, cala a boca. Como eu ia dizendo... Parece que foi ontem que eu tava assistindo no computador esse rapaz gritando no pé da orelha da mãe. Vamos relembrar! Para a nossa alegria! Para a nossa alegria! Isso aqui estourou de uma forma. Estourou literalmente, que até os ouvidos da mãe estourou também com esse grito. Reza a lenda que a mãe tá com os ouvidos unindo até hoje. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse vídeo, véi, eu passei mal de rir. Sabe aquela risada que você... Falta ar, que você fica... Foi tipo isso. Que foi muito engraçado, gente, na época. E o sucesso foi tanto que eles praticamente rodaram em todas as emissoras da TV brasileira. Fez propaganda que só os carai também. Tudo isso não só pelo vídeo ser engraçado, mas pela simpatia deles mesmo, na simplicidade. São muitos carismáticos, né? Olha só. É, uma energia bacana. Ô Pijanildo, e você sabia que eles fizeram um remake em 2020? Remake? Sabia não? Cadê? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Misericláudia. Se a primeira vez a mãe não ficou surda, dessa vez ficou, certeza. Essa segunda vez foi com vontade. E Pijanildo? Para nossa alegria. Eu vi o pingueiro da goela dele balangando daqui. Ah, ah. Ô putaria, né? E o segundo meme da lista é de mais ou menos... Afi, Maria, eu dei uma cuspida agora. Que misericórdia. O segundo meme da lista é de mais ou menos uns 10 anos, 9 anos atrás também. E eu, particularmente, nunca achei muito engraçado. Mas virou um clássico. Até hoje, muita gente lembra. Você quer ver uma coisa, ó? Quando eu falo a palavra mamilos, tu lembra de quê, Pijanildo? Mamilos polêmicos! Acertou de novo, miserável! Esse meme aqui fez mais sucesso na internet. Não foi tanto pra televisão assim, mas na internet foi muito forte. E virou um bordão que até hoje muita gente usa. Mamilo polêmico! Quer ver? Vamos relembrar. Para eu dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos... São muito polêmicos. Mamilos! 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 Realmente, esse eu não achei muito engraçado, não. É porque a internet antigamente, Pijanildo, era outra pegada. Fazia muito sucesso esses videozinhos simples assim. Videozinho de bebê, de bêbado, de gato, gatinho brincando. Eu sempre fiz sucesso, papai! Você não, né? Outro tipo de gato. Que você só é gato, mas não tem graça nenhuma. Não, eu sou engraçado sim. Tá bom então. Então vai, conta uma piada aí. Uma piada? É. Piu! Aí, eu tô falando aí, ó. Tô falando... Ô, putaria, mano! Hoje em dia ele já tá bem diferente, né? Claro, 10 anos depois, muita coisa ia mudar mesmo. Tá parecendo um cantor de pagode. Verdade, Pijanildo. Será que qual seria o nome da banda dele, hein? Mamilos do Pagode. Harmonia dos Mamilos. Grupo Revelação dos Mamilos. Tiaguinho dos Mamilos. Sorriso do Mamilo Maroto. Isso foi bom. Gostei dessa daí, Pijanildo. E o próximo meme dessa lista, olha, eu vou te dizer uma coisa pra você. Que é o famoso cremosinho, o rapaz mais lindo atualmente na internet. É o Brad Pitt do Instagram. Ele mesmo, a dança mais linda do planeta mundo. Olha pra isso. Olha esse charme. Olha esse charme. Olha essa elegância. Se não me der bom dia aí, eu vou puxar o pé de madrugada, viu? Me apaixonei. Quem vê esse rapaz assim, nem imagina que ele era esse rapaz aqui, ó. Eita! Tava faltando centroavante na boca do homem. Centroavante foi expulso, Pijanildo. Ficou só a janela da Rapunzel ali pra ela se pendurar e jogar as tranças. Essa foto aqui foi do clipe de 2015. Infelizmente, eu não posso mostrar esse clipe aqui pra vocês por conta de direitos autorais. Mas o vídeo já tem mais de 11 milhões de visualizações em um vídeo só. Fora os outros vídeos, né, que repostam. E já começa com ele com a garrafa de cachaça na mão vazia. Só por aí você já imagina o nível da bagaceira. Quem quiser assistir o clipe e ouvir a música, é só pesquisar aí no YouTube. Meme cremosinho música. Não, melhor não pesquisar não. Eu não aconselho. É, você verá coisas que jamais serão desvistas. Então, né, toma cuidado. Mas a verdade é que foi um meme extremamente estrondoso. Não por ser uma música boa ou por ser um clipe muito bacana. Pelo contrário. É que era um negócio assim, digamos que diferenciado. Um tanto quanto horripilante. Vamos falar a verdade. É, não pode falar isso, pichanino. E eu sou fã dele justamente por isso. Porque ele conseguiu reverter toda essa situação negativa. Ao invés dele ficar triste. Pô, a galera tá me zoando. Minha música, pô, meu clipe. Não, ele encarnou o personagem. Falou, a galera gosta dessa zoeira aqui? Então vamos lá. Criou um personagem doidinho, um bagunceiro. E tá aí, estourado, fazendo sucesso. Eu quase não entendo o que ele fala nos stories. As músicas que ele faz são uma zoeira total. A dança é uma dança desgraçadosa. Mas é aí que tá, essa é a graça dele. É um personagem, uma brincadeira, uma zoeira. Não é pra levar a sério. Não é o Whitney Houston cantando. Não é o Michael Jackson dançando. É, o rapaz é um artista mesmo. Fora que eu admiro muito pessoas que conseguem dar a volta por cima na vida, né? Que persistem, que batalham independente das dificuldades que a vida nos apresenta. Nossa, falou bonito. Segura, essa galinha voando nos peitos. Cremozinho, fica aqui um abraço pra você. Pretendo um dia lhe conhecer pessoalmente pra gente trocar aquela ideia e tomar uma gelosa, tá certo? Eu vou junto pra nós retomar uma. A do meio, cachaceiro. E agora chegou a hora da risada. Talvez a risada mais marcante da internet. O que esse vídeo rodou no Facebook, no WhatsApp. Se vacilar até no Orkut, não é brincadeira. É o gordinho da risada. Essa risada aqui marcou época, meu amigo. Se você tem um celular na mão e nunca viu esse rapaz aqui, essa risada. Olha, eu não sei que tipo de internet você usa, em que planeta você vive atualmente. Deve morar em Nárnia. Porque se você me conhece, mas não conhece esse rapaz, essa risada aqui, você tá vivendo de forma errada. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu dou risada de novo. É, risada é um negócio contagiante, né? Às vezes nem é um negócio engraçado. Mas outra pessoa ri do seu lado, aí você ri porque aquela riu. E aí a outra pessoa que tava do lado ri porque você riu. E aí é um rio que o outro ri, aí forma um grande rio. Hoje em dia, claro, que ele também tá bastante diferente, né? Muito tempo se passou. Mas dá pra reconhecer que é ele, né? Porque a cara de quenga do brega é a mesma. Eu gostei, foi do relógio do Faustão. Eu não sei como é que o cara consegue carregar um relógio desse no braço. Vai ficar com o braço só malhado de tanto levantar esse peso aí. E o sacana tá bonito agora, ó lá, ó. Só perde pra cremosinho, mas tá bonito também. Namora com ele, então. As prosas ruins. Ô prosa ruim. Parece que é criança. Ah, eu sou terrível. Pra finalizar com o Chave de Ouro, nós vamos de um cara conhecido como o Fodalhão. Infelizmente eu também não posso colocar o vídeo dele aqui porque tem direitos autorais da música, né? Mas essa cara aqui, você tá ligado que é esse cara, né? Ah, pai, tô ligado. Como é a música dele, Pichanildo? Sou soda. Na cama eu desculacho. Na sala ou no quarto. Num beco ou no carro. Eu, eu, eu só sinistro. O clipe dessa música eu assisti sei lá quantas mil vezes. A música era boa pra época, mas o que chamava a atenção era o clipe. O negócio do clipeation. É tanto que eu tinha esse clipe baixado no meu MP3, eu acho, sei lá como é, um negocinho que eu assisti a vídeo. Nossa, tu é véi, vamo véi. Era massa, pô, o clipe. Ele cantando aqui e os caras dançando atrás dele, ó, no estilo da capoeira. Entrava um efeito especial do nada, os caras saiam rodando assim, sumia. É um negócio, assim, impressionante. Efeitos especiais estilo Vingadores. E ele também foi um cara que aproveitou o hype da música, né? Que estourou e continuou nessa vida de carreira. Ou, nessa vida de carreira. E continuou nessa carreira de cantor até hoje. Eu tô cuspindo, vamo, deu outra cuspida agora aqui, que quase alagou meu negócio aqui. Tem aquela música dele, pichaninho, daquela assim, ó. Ah, nós é bandido e nós não namora. É só um pente, ali vai embora. É, é massa demais, papai. E galera, tem muitos outros memes pra mostrar aqui pra vocês, só que eu não gosto de fazer o vídeo longo. Então, se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 trazendo mais memes, né, de antigamente, como é que estão hoje em dia. Deixa o like nesse vídeo e comenta aí, pedindo que eu faça uma parte 2, uma parte 3 e assim sucessivamente, beleza? Então, vai lá. Se você se divertiu com esse vídeo, por favor, deixa seu like, ative o sininho de notification. Me segue lá no Insta e assista meus outros vídeos clicando aí, ó. Tchau. Tchau. Tchau.